Foi um jogo difícil, já sabíamos que ia ser um jogo muito difícil. Entramos bem, conseguimos marcar o golo. Depois tivemos alguns períodos com a bola. Devíamos ter ficado mais com a bola, porque o Passos de Ferreira manteve um pouco a pressão, só aumentou na segunda parte. Depois entrámos na segunda parte, marcámos o golo logo no início e a partir daí fechámos o jogo, não houve grandes oportunidades. Tivemos bem divisivamente, podíamos ter estado melhor ofensivamente, podíamos ter tido mais bola, aproveitar a vantagem de dois golos, chamar mais o adversário. Não o fizemos, mas defendemos muito bem e com segurança e acaba por ser justo. Podemos dizer que foi sem deslumbrar, mas eficaz? Sim, e faz parte desta equipa. Esta equipa não há... temos muitos momentos que é muito eficaz, é muito trabalhador, faz aquilo que tem que fazer e vai crescer com o tempo para dominar os jogos do início ao fim, já o fizemos várias vezes, mas esta equipa é muita imagem, a eficácia desta equipa, a qualidade nos seus... dos jogadores e também a forma como se agarram uns aos outros para defender os resultados. Há dados importantes, esta foi a sétima vitória consecutiva, é importante este dado? É importante, mas nem olhamos tanto a isso. Jogamos jogo a jogo, queremos ganhar, era um jogo importante contra uma boa equipa, uma excelente equipa, manter esta senda de vitórias, mas não mais que isso, era mais um jogo que temos que ganhar como temos agora a ganhar o Portimonense. Nenhuma equipa em Portugal, desde a história toda do futebol português, teve esta distância e perdeu o título. O que é que isto significa, Ruben? Para mim não significa nada, ainda há pouco tempo estive a ver nos últimos 10 jogos o Liverpool, campeão europeu e depois da Premier League, fez 9 pontos em 10 jogos. Portanto, se o Liverpool, se o clube sofre essas derrotas, se os jogadores, se o Thiago Alcântara, se tem esses momentos... Jogar-lhe com esse nível do Liverpool? Não, nós não somos, mais uma razão me dá. Portanto, se uma equipa do nível do Liverpool acontece-lhe isso, essas fases, também pode acontecer ao Sporting. Nós temos que fazer, é trabalhar muito, preparar muito bem o Portimonense e tentar vencer o jogo. Eu perguntava há pouco ao João Mário, é proibido utilizar as palavras campeões e títulos ainda no balneário do Sporting? Não, eu não proíbo ninguém. Toda a gente tem que... O que eles estão proibidos é parar de trabalhar, parar de correr, parar de fazer aquilo que têm que fazer dentro de campo, isso é a única coisa proibida. Agora, cada um diz o que quer dentro da nossa equipa e se perguntar a toda a gente, toda a gente diz o mesmo. Portanto, é uma ideia geral, é a nossa convicção e é assim que nos vamos manter.